Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal TecGames, bom galera, dessa vez aqui eu vou trazendo mais um vídeo de Minecraft aqui no canal Galera, vocês já vão ficar perguntando, cara, agora que você vem trazer vídeo de Minecraft, velho, já vou ter trazido, faz muito tempo que era pra você ter trazido vídeos de Minecraft Galera, eu queria mostrar uma coisa pra vocês, mas galera, antes de tudo, vou dar um corte aqui e eu já... Bom galera, como eu ia dizer, vocês já devem ter visto até na thumb do vídeo, né, ou na thumb não, no título Que a gente voltou pra cá, velho, para o fim de mundo que é a ilha E galera, eu tô gravando aqui no Criativo, pra vocês não pensarem que a gente não tá em uma ilha, velho, a gente tá em uma ilha Galera, voltamos pra ilha da sobrevivência Galera, eu tô meio doente aqui Galera, eu tô meio doente, mas eu vou ficar melhor, velho Desejo melhoras aí nos comentários Enfim, bora colocar aqui no... Galera, tá fazendo calor, sou o caramba aqui, velho Enfim, galera, ó Bora vir aqui, é... Peraí, galera Pronto, aí, bora vir aqui nesses modos, né, vamos colocar aqui no sobrevivência Morri Bora colocar aqui, é, vídeo Vamos colocar aí, primeira pessoa E galera, eu não quero correr risco de perder a ilha Então, galera, dessa vez aqui, ó, local de nascimento aqui, velho, ó Local de nascimento aqui mesmo Marcamos o spawn point aqui Bom Galera, e é o seguinte A gente vai ter que construir a casa pra fazer tudo de novo Só que dessa vez Galera, é igual aquele... sei lá É igual isso, galera, o que eu vou falar Começou... Galera Começou na ilha Vai até terminar na ilha, velho Isso aí, se vocês gostaram do que eu falaram agora, deixam nos comentários também E galera, eu tenho outra surpresa pra vocês Lá no vídeo de survival na vila Vocês vão ver outra surpresinha lá, velho Segura aí que vai chegar uma surpresinha lá Vai chegar! E galera, eu também não tô gravando muito vídeo porque eu tô doente Fiquei em recuperação E... tô mais bolado com isso, né Não, joga, você fica bolado com certas coisas da vida, né Como ficar em recuperação Galera, eu desejo em short também Pra eu passar dinheiro Mas enfim, olha Essa ilha linda Tipo a ilha de Arqueiro Verde Só que... Quadrada, né E sem minas terrestres Para nos explodir Por inteiro Galera, eu mudei de ideia Vou mudar meu spawn point aqui pra cima Porque, aliás, aqui em cima É o melhor lugar Para ter um spawn point, né O melhor lugar para ter um spawn point Bora colocar nosso spawn point aqui Que no caso É um local de renascimento Né, que não vai mudar muito Não sei se eu esteja dando umas bugadas aí pra vocês Mas galera, o mais legal é que a gente voltou pra nossa ilha A ilha aqui Galera, deixa nos comentários se vocês estavam com saudade dessa ilha Galera, pra ser bem sincero com vocês Eu tava com muita saudade dessa ilha Não é exatamente a mesma ilha Mas tentei fazer o possível, né Você não tem noção Bora quebrar madeira Porque a gente tem que construir aquela casa A gente tem que construir uma casona Tem que construir a mansão do... 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 A mansão do GTA Olha o que passa na cabeça do povo Enfim Galera, eu vou dar um corte aqui Vou pegar muita madeira E galera, é sério Com vocês olharem Vai ter uma mansão na praia Vai ter uma mansão, né Mas galera, eu quero já marcar um lugar pra fazer a casa Galera, sabe onde eu acho um bom lugar, hein Eu acho aqui, velho Galera, na moral Aqui eu acho um bom lugar De outra ilha lá na frente Galera Quem sabe a gente explore mais ilhas Igual antigamente, velho A gente explorando ilhas Né É mó legal, velho Sério, mó legalzão Galera Um cruzifixo Ai, ai, ai Ai, meu Deus Galera Eu nem dei o corte ainda Eu odeio, velho Eu não sei Mas eu acho que eu não dei, não Galera Eu espero que eu não tenha dado o corte Vocês vão pensar que isso aqui fui eu que fiz Mas tem um cruzifixo, tá aí Tem um cruzifixo Galera, toda vez que acontece alguma coisa assim Eu hoje fica lá me rindo, não sei porquê Mas galera, eu já tô Tá com esse negócio aí Sacanagem, vai ficar de noite, não Vai ficar de noite, não Vai ficar de noite, não Galera Em toda parte tem cruzifixo Meu Deus Até no céu Tem um cruzifixo Olha aquela nuvem Olha aquela nuvem Espera aí Galera Olha Aquela nuvem Aquela nuvenzinha ali Aquela nuvem Ali Que para a sua cruz Meu Deus do céu Para a sua cruz Enfim Bora desligar isso Ufa Vocês viram que aquilo ali parece uma cruz também Vem, eu tô Eu tô Eu tô Eu tô abismado com isso, velho Na moral Chegamos hoje na nossa Nova vila E a gente já encontra com a cruz do Lick E pode ser que seja a cruz de outra pessoa, né Galera Eu acho que eu não vou querer fazer mais minha casa aqui não, velho Galera Eu tô pensando em construir uma base, né De pedra mesmo Na raça Bora construir uma base de pedra Porque depois que eu vi aquilo Será que o Lick e o Herobrine vai vir atacar a gente, velho? Galera Eu tô torcendo aqui, né, velho? O coração tá disparado Mas enfim Galera que joga Minecraft aí vai entender A referência e eu tá cagadão, velho Que medo E vai que acontece alguma coisa louca nessa aí E a gente morre Vai, né? Vai, alguém bateu na minha porta Ah, espero que tenha sido Sofia Mas enfim Galera Olha Galera A ilha Fora aquela Individa cruz Tem outra ilha lá na frente também, velho Galera Eu tô pensando em mudar a ilha, né Galera Eu acho que eu vou rapar fora dessa ilha Porque eu acho que essa ilha aqui já pertence a outra pessoa Galera As árvores todas Tem cruzes Olha Só que não são cruzes, né, velho? São tipo Cruzes de kit médico, talvez Médico, né? Aquelas cruzes Tem Samu Sei lá Ah, velho Mas galera Eu vou encerar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado de ver a nossa nova ilha Né Que 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 eu acho que eu vou deixar até a madeira dela aqui, né Porque Que, né Vai que Galera fica bolada com a gente aí Que a gente arrancou o tag da madeira Galera Eu vou caçar a árvore que eu arranquei aqui Essa madeira E vou botar ela de volta Relaxa aí, galera Fica bolada comigo, não Eu vou colocar a árvore de vocês de volta Foi aqui, não foi, galera? Foi Foi, velho Foi aqui Relaxa aí Eu vou colocar a árvore de volta aqui Relaxa aí Não parte pra briga não Que você é feio E eu vou colocar, né? Aqui Porque aqui tem uma, né? Pronto Toma os kits Sua árvore tá aí Você só não mexer comigo, velho Deixa aí, pá Deixa eu gravar meu vídeo E galera Essa cruz aqui está registrada Como uma das piores coisas que tem no Minecraft Apesar que tem outras lendas aí De coisas no Minecraft Tipo, que lendas? A do Nu, por exemplo Você que não conhece o Nu Pesquisa aí no YouTube, jovem Você tá perdendo muita coisa Sem conhecer o Nu Não, conhece o Nu não, velho Senão você vai Peidar de medo Galera Eu tô pensando em ir pra aquela ilha Depois Galera Você que viu alguma coisa Deixa nos comentários Mas isso já Galera Esse vídeo já ficou por aqui Espero ter gostado E falo